Música Hora do videotape com o mestre Mauro Borba, roda aí! Música Olá amigos do Conexão RS Dentro da série há 30 anos atrás, esse mês de março, os fãs da banda Depeche Mode estão comemorando os 30 anos do lançamento de um dos discos mais importantes da banda Estou falando do Black Celebration É o quinto álbum de estúdio dos ingleses do Depeche Mode que foi lançado no dia 17 de março de 1986 O disco é considerado um dos mais expressivos pelos críticos Vamos conferir agora um clássico do Depeche Mode que dá nome ao disco Black Celebration e já voltamos falando mais a respeito desse disco Música 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 O disco não foi um sucesso comercial, está longe de ter sido o maior hit do Depeche Mode Mas os fãs mais ardorosos consideram músicas como a Question of Lust, Fly on the Wide Scream, a Question of Time e a faixa título Black Celebration como grandes músicas da banda que deram uma guinada, digamos assim, na carreira deles levando para um som mais denso, mais dark, mais até depressivo, algumas pessoas consideram mas saindo um pouco daquele pop com mais sintetizadores e fazendo um trabalho com um pouco mais de profundidade Essa data então está sendo relembrada hoje pelos fãs e também nos remete aos anos 80 como uma das mais conhecidas do disco Black Celebration e já é um aquece para mais uma edição da festa Boys Don't Cry que acontece dia 2 de abril, no sábado da semana que vem, na For Life, ali na Itaqui, número 57 Mais informações pelo telefone 33316180 ou pelo site boysdon'tcry.com.br Agora sim, Depeche Mode com Stripped, um dos grandes sons do Black Celebration para fechar o videotape de hoje Até a semana que vem Música 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 Música